Então tá bom, deixa eu passar uma lista de exercícios, não esqueço, para entregar no dia 20, vai dar bastante tempo, dá quase três semanas, vocês entregaram numa quarta dia 23, lista, vai ser a última lista para entregar, né? Então tem 8,13, 8,16, 9,18, 11,4 e 11,5. Muito bem. Bom, a última coisa que eu provei da vez passada foi esse resultado sobre o espaço de Bannick, que é simpático, né? Caracteriza quando que espaços vetoriais normados são espaços de Bannick, quer dizer, quando que eles são completos, né? Não é completo, sim, somente se... dados... dado uma sequência de vetores em W, né? para os quais a série das normas do WN converge... Então a série converge, quer dizer, toda série absolutamente convergente é convergente, a série das normas converge... Então a série converge, quer dizer, existe o limite das somas parciais dos K primeiros termos... E, bom, a gente provou isso, né? Da vez passada, a gente vai usar isso para mostrar que o LP é um espaço de Bannick. Né? Tem uma... Tem uma observação importante, que a convergência em LP não significa que a sequência esteja convergindo nem pontualmente, né? Então vamos dar um exemplo. Você pode ter uma sequência de funções que convergem no LP para todo P, que é assim, né? Você pode considerar funções, por exemplo, sequência de funções FN de 0,1 em R, em que a gente vai definir entre potências de 2. Bom, o F0 a gente pode supor que é a função característica de todo o intervalo 0,1. O F1 vai ser a função característica do 0,5. O F2 vai ser o meio, o F2 vai ser a função característica do intervalo 0,1 sobre 2, a K. O F1 é o intervalo do 0,5, que é 1 sobre 2, a 1. E, em geral, o F2 a K mais J, com J menor que 2 a K, para J variando entre 0 e 2 a K menos 1, vai ser função característica de J sobre 2 a K, J mais 1 sobre 2 a K. Isso vai valer, em geral, para J igual a 0, em particular, mas para todo J até 2 a K. Se quiser, até 2 a K menos 1. Então, começa assim, a função característica do 0,1, depois do 0,5, depois do meio 1, depois do 0,1,4, depois do 1,4, meio, depois do meio 3,4, depois do 3,4, 1 e assim por diante. O domínio vai ficando cada vez menor, o tamanho do... Se vocês quiserem a integral dessas funções, e, de fato, a integral dessas funções elevada a qualquer coisa finita vai tender a zero. no limite, quando o N tende para infinito, na integral... Se você tem um P qualquer entre 0 e infinito, mão aberta, no P real, da integral de... módulo de FN, que é a mesma coisa que o FN, né? elevado a P... claramente vai para zero. Quando o N vai para infinito, o F é limitado por 1, né? F elevado a P é igual a F, na verdade. Entre 2 a K e 2 a K mais 1, essa integral vai ser 1 sobre 2 a K, de fato. Não é porque a função característica de um troço... de um intervalo de tamanho 1 sobre 2 a K, você eleva qualquer coisa e continua dando a mesma coisa, que zero ou 1 elevado a qualquer coisa não mudam, né? E aí você integra no intervalo de tamanho 1 sobre 2 a K, a integral vai dar 1 sobre 2 a K. Então, esse negócio mostra que... que o FN tende a zero em LP, para todo P entre 1... Desculpa, eu botei zero. Para todo P entre 1 e infinito. Mas acontece que o FN não converge nem pontualmente, o Limesup de FN é a função característica do 0,1. Qualquer cara entre 0 e 1, você vai ter o FN positivo, de fato, o FN igual a 1, para infinitos valores de N. Porque você percorre o intervalo 0,1 todo com os intervalinhos, depois percorre de novo com os intervalinhos menores, todo ponto vai estar no suporte de infinitas funções dessas. Já tem infinitas funções dessas que são positivas, que valem 1 no ponto. O Limesup do FN de X é 1 para todo X. E, portanto, o FN não tende para zero QTP. Se não, para quase todo ponto, a sequência FN de X teria que tender para zero. E não tende. FN de X é uma sequência que não converge. O Limesup é sempre zero, o Limesup é sempre 1 para todo ponto. Mas, apesar disso, a sequência converge na norma LP. Quer dizer, a norma LP é menos restritiva, se vocês quiserem, que a norma L infinita. A norma L infinita é a norma da convergência uniforme. Essa sequência não converge em L infinita. Convergência em L infinita é quase convergência uniforme. Não converge em L infinita, porque se convergisse em L infinita, tinha que ter um coluna de medida total, onde a restrição dos FN converge uniformemente. Mas não tem nenhum conjunto de medida total onde a restrição dos FN converge nem pontualmente a coisa nenhuma. Não converge em ponto nenhum, na verdade. Lime infinita em qualquer ponto dos FN de X é zero, Limesup é sempre 1. Para a convergência pontual, a sequência é um desastre, mas ela converge muito bem na norma LP, para todo P finito. Muito bem. De qualquer jeito, LP é um espaço de mânica. quer dizer, ele é um espaço vetorial, normado, completo. E para isso a gente vai usar aquela proposição lá. Então, vamos ver como é que a gente faz. Mais J. Função característica de zero até 1 sobre 2 a K. Então, o F2 não tinha que ser de zero a 1. Não. Você tem razão. Falei besteira, não falei. Deixa eu tentar corrigir isso. Eu quero 2 e o 3. É. Eu devia... Você tem razão. Você tem razão. F0 não existe, ou se quiser eu faço a mesma coisa. Não precisa do F0. Começa no F1. Tem toda razão. Função característica do 0,1. O F2 é do 0,5. O F3 é do 0,1. Obrigado. Aí o F4 é do 0,1 quarto. O F5 é do 1,4 meio. O F6 é do 0,3 quartos. O F7 é do 0,3 quartos, 1. Aí o F8 é do 0,1 oitavo. Quer dizer, você vai ter intervalos cada vez menores. Você vai percorrendo todo o intervalo 0,1. A ideia é que o suporte, o intervalo suporte das funções F1 vai ficando cada vez menores. Cada ordem de 1 sobre N, tipicamente. Mas todo ponto pertence a infinitos intervalos desses. Porque a gente percorre o 0,1 todo infinito às vezes. Com esses domínios. Muito bem. E a gente viu que essa sequência converge a zero na norma LP para todo P finito. não converge em L infinito. Porque não converge uniformemente em nenhum subconjunto de medida total. De fato, não converge uniformemente em lugar... Não converge nem pontualmente em ponto nenhum. Muito bem. Mas, então... A gente vai provar que LP é um espaço de Banach. E a ideia é usar a proposição. Basta provar pela proposição. Basta provar que se F1, F2, etc. São funções em LP. com a série das normas LP dessas funções, né? Finita, né? A gente quer provar que a série converge na norma LP. Então... Converge em LP. Não é? Muito bem. Então... O que a gente pode fazer? A gente pode definir... Gn, seja... Gn de X é soma de K igual a 1 até N. De módulo de FK de X. Né? Função LP. Porque o módulo de um som LP é LP. A soma de um número finito de funções LP é LP. Isso é uma soma finita. Então esses caras estão em LP. Né? E a norma do Gn de X... A norma LP do Gn é menor ou igual, pela desigualdade triangular... Igualdade de Minkowski, né? Que a norma dos FK em LP. Né? Então a norma do Gn é limitada, de fato? Esse negócio é menor ou igual que a série, né? Das normas que a gente está supondo que convergem para um negócio finito. Né? Então a norma P, essa sequência Gn, né? Ela é limitada na... Em LP. Nossa, tem uma... E... Você tem uma... Então, esse negócio implica que essa série, de fato, vai convergir. Quer dizer, a gente vai ter... Se você chama de G de X, essa série de K igual a 1 até infinito de FK de X, Como todos os Gn... Esse aqui é o limite dessas somas, né? Todos os Gn satisfazem isso, a gente tem que a norma de G em LP também é menor ou igual a essa constante. É tudo limitado pela mesma constante que é o valor dessa série. Não é pelo teorema da convergência monótona, se você quiser, né? Porque G de X a P... Gn de X a P, desculpe, isso cresce para G de X a P. Gn de X a P é limitada. Então, converte para um... É um negócio crescente, né? O Gn só vai crescendo, então esse negócio cresce para um certo limite que é menor ou igual a essa série, né? Então, pelo teorema da convergência monótona, integral de G de X a P também converte para L, né? Vai ser igual a L, desculpe. Quer dizer, isso aqui tende para isso, integral disso tende a L, então a integral de G de X a P vai ser L, né? Convergência monótona, por exemplo. Funções mensuráveis, Gn elevado a P e G elevado a P. Em particular, o conjunto dos pontos em que a G é infinito tem que ter medida nula, né? Porque a integral da G a P converge, né? Então, a norma da G a P que é de fato... Bom, essa integral a 1 sobre P, desculpe, isso aqui... A gente para L é menor ou igual... Desculpe, a norma da Gn é isso aqui elevado a 1 sobre P, né? Então, eu tenho que botar 1 sobre... Eu tenho que elevar a P. Esse cara a 1 sobre P é menor ou igual a isso? Isso aqui é menor que isso a P. Tá, então agora está certo. Então, a integral de G a P é L. A norma de G a P é integral de G a P, porque G é positivo, né? A 1 sobre P, então não precisa para o módulo. Então, isso aqui é menor ou igual a L a 1 sobre P, que é menor ou igual... Isso aqui é igual a L a 1 sobre P, né? Que é menor ou igual... Que é essa série. Então, de fato, a gente tem essa desigualdade, né? Isso aqui é a explicação de por que vale essa desigualdade aqui, por que a G é L e P, né? Então, pela convergência monótona... Muito bem, o que que falta? A gente... Bom, falta ver que série de Fn converge em LP para alguma coisa, né? Bom, a gente sabe que G igual a mais infinito tem que ter medida nula, porque a G está em LP, né? Se você chama de A, é esse conjunto, o conjunto dos pontos onde o G é infinito. Então, em... ômega menos A, a série de módulo de Fk de X converge. Isso aqui é G de X, que é infinito. Portanto, se a série dos módulos de Fk de X converge em um troço infinito, série de Fk de X converge também, né? que converge absolutamente, então converge, converge a um certo. F de X. Em V, né? no contradomínio. O contradomínio podia ser R, M ou C, mas de qualquer jeito, o contradomínio é um espaço completo, se a... Então, a série converge absolutamente, a série correspondente vai convergir para um cara de V, que você chama de F de X. E aí a gente pode usar o teorema da convergência dominada em LP. Você tem essa sequência de funções, se quiserem Fn ou Sn, é soma de K igual a 1 até N de Fn. Esse cara converge a F. QTP, né? Em todos os pontos fora de A. Em A você pode definir a F do jeito que você quiser, definir F igual a zero no conjunto A, que tem medida nula, não faz diferença nenhuma, né? F restrito a A igual a zero. Então, só para definir de algum jeito, né? Essa F vai ser uma função mensurável, porque é uma série de funções mensuráveis, né? QTP, que é uma forma de medida nula, não faz diferença quem seja. Então, essa é uma função mensurável, e é uma função cuja norma P, né? A norma de Sn em LP, é menor ou igual a soma de A igual a 1 até N de norma de Fn. P, na verdade, não precisa nem de norma, desculpem, gente. O Sn é limitado, desculpem. O Sn é menor ou igual a soma, módulo de Sn é menor ou igual a soma de K igual a 1 até N de módulo de Fn. E esse cara está em LP. Esse cara é sempre menor ou igual a G, de fato. A gente viu que o G está em LP, não é? Então, toda essa sequência é limitada por uma função em LP. E pelo teorema da convergência dominada em LP, que a gente provou na aula passada, isso mostra que o F vai estar em LP. de fato, a norma módulo de F também vai ser menor ou igual a G, não é? QTP e e a convergência QTP implica a convergência na norma LP, nesse caso. Quer dizer, e Fn converge a F em LP. Alguém queria provar. Sn, desculpa. Sn converge em LP a E, isto é, o que é Sn? São as somas parciais, então soma de K igual a 1 até infinito. Aqui é Fk. Soma de K igual a 1 até infinito de Fk convergência em LP a F que é o que a gente queria provar. Então, sempre que você satisfaz essa condição, você tem uma sequência em LP que satisfaz essa condição, então ela vai convergir QTP para uma função e vai convergir LP para a mesma função. De novo, nem toda sequência que converge em LP, em particular, nem toda sequência de Cochi converge QTP para alguma coisa. Mas com essa condição forte sobre a série das diferenças de termos consecutivos, se você quiser, se você tiver uma sequência, a série das normas das diferenças de termos consecutivos convergir, isso implica que a sequência ou que a série em questão não só vai convergir LP, mas vai convergir QTP para a mesma função. Mas isso não é verdade em geral como mostra esse exemplo. Você tem que ter realmente esse estimativo para a velocidade da convergência. Por outro lado, a gente viu que isso é suficiente para mostrar que LP é um espaço de Bannock. A ideia que se a gente tinha uma sequência de Cochi, a gente podia tomar uma subsequência que satisfizesse essa condição. As diferenças de termos consecutivos vão para zero bem rápido, quer dizer, a série das normas P converge até exponencialmente do jeito que a gente provou. Isso é uma sequência de Cochi, basta que uma subsequência converja que automaticamente a sequência vai convergir para a mesma coisa. Muito bem. Então, por exemplo, essa sequência aqui, ela não converge para o QTP, mas ela tem subsequências que convergem para o QTP. De fato, convergem. Tem subsequências, nesse caso, convergem até quase uniformemente. Mais ou menos. Convergem para o QTP, já está bom. Quase uniformemente não é verdade, não. Muito bem. vamos fazer outras coisas. Não vou fazer muita coisa mais desse capítulo, mas mais um pouquinho. É, de fato, deixa, eu fiz esse comentário, mas deixa eu escrever, eles chamam de proposição isso. Então, proposição. Ah, desculpem, eu provei esse negócio em LP, mas a rigor faltou provar em L infinito, porque afinal o teorema da convergência dominada em LP não funciona em L infinito, como a gente observou, não foi? A de L. Convergência dominada em LP, isso. Convergência dominada em LP só vale para P menor que infinito, então não acabou a prova ainda não. Desculpem. então isso resolve o caso P menor que infinito, quer dizer, P entre 1 e infinito está feito, né? Porque eu usei a convergência dominada em LP. Mas o L infinito não é difícil para esse teorema também não, né? Porque de novo basta provar isso, né? E, se você chama de só P igual a mais infinito, né? Você tem soma das normas L infinito convergindo, né? você pode chamar de AN o conjunto dos pontos X onde módulo de Fn de X é maior que a norma de Fn infinito, isso é um conjunto de medida nula. A ideia é que módulo de Fn de X é menor ou igual a norma de Fn infinito que é TP. Então isso pode furar só no conjunto de medida nula, né? A união dos An vai ter medida nula também, se eu chamar de A igual a esse negócio, a medida de A vai ser zero. E se você tem X em ômega menos A, então em módulo Fn de X vai ser no máximo a norma do Fn infinito, portanto a soma dos módulos para N maior ou igual a 1 do Fn de X converge, dá majorado para uma coisa cuja série converge, portanto a série de Fn de X vai convergir também certo F de X. De novo, a gente pode definir F em A sendo identicamente o novo, né? Eu afirmo que em ômega menos A a convergência é uniforme. de fato F de X menos soma de K igual a 1 até N de Fk de X F de X para X em ômega menos A vai ser essa série isso aqui vai ser série de K igual a N mais 1 até infinito de Fk de X pela desigualdade triangular é menor ou igual a série das normas. Isso vale para todo X em ômega menos A fora de A você não tem problema fora de A qualquer Fk é menor ou igual a norma da função correspondente. Isso daqui é o rabo dessa série que está indo para zero quando o N vai para infinito. Portanto o sério até infinito do Fk converge a F em L infinito. Infinito em C. Então aí sim acabou a prova. Não é que fora do tem um conjunto de medida nula fora do qual a convergência é uniforme quer dizer a norma da diferença em todo ômega menos A se você soma até N a norma da diferença norma do sup diferença em qualquer ponto vai ser menor ou igual que essa constante aqui quer dizer essa coisa que só depende de N que está indo para zero quando N vai para infinito uniformemente em todo ômega menos A um A tem medida nula não é muito bem então isso é verdade em LP em L finito eu devia ter posto o enunciado para todo P entre 1 e infinito fechar deixa eu ver o que é mais que o de fato o enunciado dos nais tinha dois itens sim não está certo mas é só segundo ele só disse que é um espaço de banco primeiro ele disse que se essa série converte então aquela lá converte também muito bem então como eu falei a gente tem como consequência da prova como consequência da prova a gente tem essa proposição aqui é de Se você tem uma sequência Fn que converge a F em Lp, aqui Fn menos F, P tende a zero, então existe alguma sequência, subsequência de fato, subsequência Fn1, Fn2, que converge. A gente viu naquele exemplo que convergência em Lp não implica convergência em Qtp, mas ela implica que sempre vai ter uma subsequência da sequência original que vai convergir a F em Qtp. De fato, qualquer subsequência que converge a Qtp tem que convergir a F, não tem jeito. Porque uma subsequência que converge a Qtp e também converge em Lp, o limite em Lp tem que ser único, porque se convergir esse Qtp é outra coisa, também convergiria em Lp pela convergência dominada. E o limite em Lp tem que ser único, porque a norma Lp da diferença dos dois limites já tem que ser zero, quer dizer, a diferença é ser zero Qtp. Então vamos provar esse negócio? A gente viu na... Bom, a primeira coisa é que Fn, ela converge, então ela em particular é uma sequência de coxinha. E aí na prova daquela proposição de que basta que as séries converjam para você ter um espaço de banho, o que a gente fazia é pegar uma sequência de coxinha e mostrar que ela tem uma subsequência tal que a série das normas, as diferenças de termos consecutivos convergem, a série das normas convergem, então existe subsequência Fn1, Fn2, etc. Tal que a série das normas de Fnk, então de K igual a 1 até infinito, Fnk menos Fnk mais 1, Lp, norma P, né? Dessas diferenças convergem. A gente provou isso na vez passada, e a ideia é que se for uma sequência de coxinha, a partir de um certo ponto a diferença de dois termos de quase que vai ficar menor que 1. Depois, a partir de outro ponto mais na frente, a diferença de quaisquer dois termos vai ficar menor que 1. Então chama de N1 esse primeiro ponto, N2 no segundo, N3, a diferença vai ficar menor que 1 quarto e assim por diante. Então se você olha para essa subsequência, o Fnk menos Fnk mais 1, a norma vai ficar menor que 1 sobre 2K, ou 1 sobre 2K menos 1, do jeito que eu escrevi. E portanto a série converge, está majorada por uma série geométrica que converge. Mas a gente viu isso na aula passada, então, e por outro lado, nessa prova que a gente fez aqui, a gente mostrou que a gente mostrou que soma de K igual a 1 até M de Fnk menos F... até M menos 1, digamos, para ficar mais bonitinho. Fnk mais 1. Quem que vai dar isso? Isso é uma soma telescópica. Fn1 menos Fn2 mais Fn2 menos Fn3, etc. Isso é Fn1 menos Fnm. Esse negócio vai convergir. QTP em LP e em LP alguma coisa. Uma certa função G, né? Agora, a norma LP de Fn1 menos Fn1. Fnm menos G vai para zero. A norma LP do Fn, em particular, de qualquer subsequência do Fnm menos Fp vai para zero. Portanto, o F mais G menos Fn1, que é uma função... Isso aqui é uma constante, é uma função fixa, né? não depende de... O N1 está fixo. Esse cara é menor ou igual que... é... F menos Fnm, né? LP mais Fnm, eu troquei o S por Fnm, mais G menos Fn1. Isso é o simétrico disso, né? Isso aqui é Fn1 menos Fnm menos G, aqui é Fnm mais G menos Fn1. Isso aqui é o simétrico disso, tem a mesma norma LP. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui é zero, né? Isso aqui é constante. Isso aqui vai para zero, quando o M vai para infinito, aqui não depende de M, né? Portanto, a norma LP de F mais G menos Fn1 é igual a zero, ou seja, G igual a Fn1 menos F Qtp, em particular, né? Um cara com norma zero LP tem que ser zero Qtp, não tem G. E, portanto, Fnm, que é Fn1 menos Fn1 menos Fnm, né? Isso converge Qtp e em LP a Fn1 menos G e Fn1 menos G é igual a F. Né? Tá, então. Então, essa subsequência vai convergir Qtp e a mesma função F. Muito bem. Então, tá. Então, isso segue mais ou menos diretamente da prova. Deixa eu ver o que mais que eu faço desse capítulo. Deixa eu fazer só mais essa proposição, que é rapidinho. De novo, o enunciado é maior do que a prova. Você pega um P finito, né? Tem uma função no LP função real e positiva. Então, você tem conjuntos mensuráveis a N. E aí outra viação daquele resultado. Funções mensuráveis são séries de funções características multiplicadas por constantes. qual que é a novidade aqui? A novidade é que a convergência vale em LP também. Então, isso vale para todo ponto e vale em LP. ou seja, f de x é a soma da série de n igual a 1 até infinito de Rn função característica de n no ponto x. Isso vale para todo x. Todo x em homem e limite quando o m vai para infinito da norma LP de f menos a soma até m desse negócio. A combinação agora finita das suas características e esse negócio tende a zero na norma LP. Então, essa soma, essa série converge a f na norma LP e converge a f pontualmente também em todo ponto. Se é útil, em particular, as combinações lineares finitas de funções características são densas em LP. Funções desse tipo aproximam qualquer função em LP. Então, vamos provar isso, né? isso, isso segue diretamente do teorema, por exemplo, da convergência dominada em LP, porque a gente já sabe, a gente está com função positiva, né? E a gente já provou aqui que f tem essa representação pontual, quer dizer, existem a1, a2, etc. Mensuráveis, rn maiores ou iguais a zero, tal que f de x, Série de rn, função característica de a n, ponto x, em todo ponto. Se tem uma função maior ou igual a zero, mensurável, né? A função de LP é mensurável, por definição. então, ela pode ser escrita como uma combinação linear infinita de funções características desse jeito, né? A gente já sabe disso e a gente quer ver agora que, de fato, essa convergência se dá em LP. Então, seja fm como sendo a soma de n igual a 1 até m de rn, função característica de a n, né? Temos fn positiva e fn cresce para f, né? O negócio nunca diminui, a soma sempre funções mais ou iguais a zero. Então, como eu estou supondo que a f é LP, em particular, a norma de fn, quer dizer, em particular, fn é menor ou igual a f, né? no módulo de fn ou fn que é menor ou igual a f e a f está em LP. Então, pela convergência dominada em LP, você tem uma sequência que converge pontualmente para a função, né? fn converge pontualmente para a mesma f, não só que tp, mas em todo ponto, né? de fato crescendo, logo, por convergência dominada em LP, fn converge para f em LP. E é só chamar de fm, se eu chamar de fm, portanto. Né? Foi bem rápido provar isso, mas é, pelo menos, uma observação útil que mostra que funções simples ainda são densas, funções simples essas aí, quer dizer, com funções características de conjuntos mesuráveis quaisquer, não de intervalos, né? Mas, essas funções são, também são densas em LP. se o f fosse limitado, dá para fazer isso em L infinito também, né? A gente viu que dá para escrever isso com convergência uniforme. Mas, se o f é ilimitado, não tem chance. Se tem funções ilimitadas que estão e são integráveis, estão em L1, por exemplo, sei lá, 1 sobre raiz de x entre 0 e 1, por exemplo, 1 sobre raiz de x é integrável, apesar de ser ilimitada, perto do 0. O perto do 0 converge. Mas, 1 sobre raiz de x não pode ser, não pode ser limite uniforme, nem uniforme que é TP de funções ilimitadas, porque a diferença das normas, a norma L infinita da diferença de uma função ilimitada para uma função limitada é sempre infinito, a menos que ela seja ilimitada só porque é infinito em um conjunto de medida nula, mas não é o caso. Ela é contínua e ilimitada, então, você sempre vai ter intervalinhos pequenininhos onde a função é muito grande. Se você faz a diferença com uma função limitada, você sempre vai ter intervalinhos onde a diferença é muito grande em módulo, quer dizer, a norma L infinita vai ser infinita. Então, você nunca vai ter convergência L infinita. Não tem nenhuma sequência, uma soma finita de coisas desse tipo é sempre limitada, não tem nenhuma sequência de funções limitadas que converge para 1 sobre raiz de x em L infinito no intervalo 0,1, porque 1 sobre raiz de x é contínua e ilimitada. Então, não dá para fazer isso em L infinito em geral. Dá se a função souber que a função é limitada. De fato, a condição necessária é suficiente, quase. Você tem que saber que a função é essencialmente limitada. Pelo menos, fora o número de medida nula, tem que ser uniformemente limitada. Muito bem. Então, vamos pular de capítulo, vamos começar a falar de medidas com o sinal do teorema de Radon-Nicodin. Ainda tem um bom tempo. Essa é uma sessão toda sobre espaços de Hilbert, não sei o quê, mas vocês vão aprender isso em análise funcional. não preciso da mesma coisa várias vezes. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente até agora considerou, pelo menos quase o tempo todo, medidas positivas. As medidas estão indo em zero e infinito. A gente vai considerar medidas com sinal, mas na maior parte dos casos interessantes, as medidas com sinal que a gente vai considerar são diferenças de duas medidas positivas. Então, a gente consegue reduzir o estudo de boa parte delas ao estudo de medidas positivas. Então, vamos fazer umas definições. Medida com sinal é uma medida que está indo de um semianel em geral para R reunião mais infinito ou R reunião menos infinito. Não é bom que tenha ao mesmo tempo valores mais infinito e menos infinito na mesma medida. Se tiver um conjunto com medida infinita e outra com medida menos infinita, você não sabe o que é que dá a medida da união nos casos. Infinito menos infinito não faz sentido. ou você deixa ela ter valores infinitos ou deixa ela ter valores menos infinitos mas não os dois ao mesmo tempo. E essa é um semianel e a Ni a gente supõe que seja finitamente aditiva ou sigma aditiva de acordo com o cara. Então, muito bem. A gente vai querer descrever o que é que são a variância variância é muito feio. Variância positiva negativa e total. de Ni. Então, vamos lá. A gente vai definir essas coisas. A ideia é que a gente define a variância positiva Ni mais. Essa é uma medida positiva definida a partir do Ni. O Ni se estende tem extensão natural a um anel. ao A de S não menor anel quando tem um S. Ainda finitamente aditiva ou sigma aditiva de acordo com o caso. Ni mais é uma medida que vai de A de S para a zero infinito uma medida positiva e ela é definida por o Ni mais de um certo conjunto é o supremo das medidas Ni de subconjuntos deles contidos em A. Então, você pega todos os subconjuntos supremo de Ni de B onde B está contido em A. Isso é maior ou igual a zero. Por que é maior ou igual a zero? porque o Ni de vazio dá zero e o vazio está contido em qualquer coisa. bem A de S. Então, você pega o supremo das medidas dos subconjuntos de A. A ideia intuitiva é que você vai ter uma parte do ômega, do conjunto todo, onde a Ni é positiva e uma parte onde a Ni é negativa. e a ideia é que o seu conjunto que você está querendo medir ele intersecta a parte positiva num certo conjunto e a parte negativa em outra medida dele vai ser a medida da parte positiva menos a medida da parte negativa. Então, se é o Ni mais ou o Ni menos é definido de um jeito análogo, de fato, Ni menos você pode definir como menos Ni mais por preguiça, você pode definir diretamente também. A ideia é que o Ni menos vai ser menos o ínfimo das medidas de caras contidas em A. Você pode ter caras com medidas negativas, você pega a medida mais negativa possível, eu quero que o Ni menos seja uma medida positiva, então isso por definição é menos o Ni menos de A. Ni menos é menos o ínfimo ou se você quiser é o súpido menos Ni de A. Se eu troco o sinal lá. Menos o ínfimo de um conjunto é o súpido conjunto dos simétricos das coisas. Então, é menos Ni mais, então isso é a variância negativa e o módulo da medida que é a variância total, módulo de Ni por definição é Ni mais mais Ni menos. E a gente gostaria de escrever o Ni como Ni mais menos Ni menos e tem situações em que isso vai dar certo, mas... mas tem situações em que apesar do Ni ser finito, o Ni mais e o Ni menos são infinitos, aí complica. mas a gente vai ver que quando o Ni mais e o Ni menos são finitos ou pelo menos um dos dois é finito, de fato o Ni de A vai ser Ni mais de A menos Ni menos de A. Para medidas bonitinhas, a gente vai precisar de mais hipóteses, a gente vai ter que em geral o Ni vai ser Ni mais menos Ni menos. Infelizmente, isso não é verdade em geral, mas vai ser verdade com condições. A primeira observação é que o Ni mais e o Ni menos são medidas finitamente aditivas ou sigma aditivas de acordo com o caso. Então, a gente tem a próxima proposição, e ela diz que Ni mais, Ni menos e módulo de Ni são medidas finitamente ou sigma, de acordo com o caso, respectivamente, sigma aditivas. Se a Ni era finitamente aditiva, elas são finitamente aditivas. Se a Ni era sigma aditiva, elas são sigma aditivas positivas, naturalmente. Muito bem. E a prova é que basta provar esse negócio para o Ni mais. não é? Então, você pega um conjunto A que seja uma união finita disjunta de M igual a 1 até N. Finita ou infinita, na verdade? deixa eu deixa eu de o Ni é um natural união infinita. Infinito vai ser no caso em que a medida é sigma aditiva, eu quero provar que é sigma aditiva natural. No caso finito, basta eu considerar uniões finitas. Eu gostaria de provar aqui, com A e a N todos em todos em A de S, no anel em questão. Eu gostaria de provar que Ni de A, ou Ni mais de A, perdão, eu quero ver que isso é igual à soma de M igual a 1 até N, ou N pode ser infinito, do Ni mais de A N. Muito bem. Então, o que é o Ni mais de A? Ni mais de A é o supremo das medidas dos caras contidos em A. Então, se você tem um B contido em A, o B vai ser a união disjunta de B em interseção a M, não é? E, portanto, bom, você está num anel, as interseções de caras do anel estão no anel, então, B em interseção a M está no anel, B está no anel, e, como a Ni é finitamente aditiva, ou sigma aditiva, de acordo com o caso, o Ni de B vai ser a soma ou a série, dependendo do caso, de Ni de B em interseção a M. Mas, o que é o Ni mais de A? O Ni mais de A, por outro lado, isso aqui é menor ou igual que a medida de B em interseção a M, a Ni é menor ou igual a Ni mais, certamente, porque se eu estou pegando o supremo da medida de todos os subconjuntos, em particular, eu posso considerar B igual a A. O Ni de A aparece nesse negócio, é o supremo de um conjunto que inclui o Ni de A, o Ni mais de A, obviamente, é maior ou igual ao Ni de A, e a maior ou igual a zero também. Então, esse negócio é menor ou igual que soma de M igual a 1 até infinito, de o Ni de qualquer conjunto em interseção com a M é menor ou igual que o Ni mais do A M, por definição. Porque o Ni mais do A M é o supremo dos Ni de B em interseção a M para todo B. Então, cada cara desse é menor ou igual ao Ni mais de A M. Então, para todo B contido em A, o Ni de B é menor ou igual que essa soma de M igual a 1 até N, desculpa, o N pode ser infinito. O Ni de B é sempre menor ou igual a essa soma. Se você toma o supremo dos Ni de B para todos os B contidos em A, então, Ni mais de A, que é o supremo dos Ni de B para B contido em A, B em A de S, vai ser menor ou igual à soma. Porque cada Ni de B é menor ou igual a essa soma. Então, isso prova uma das direções. Isso prova que o Ni mais de A é menor ou igual a essa soma. A gente quer provar agora que o Ni mais de A é igual a essa soma, é maior ou igual a essa soma, se você quiser. e para isso a gente usa a definição. Primeiro a gente pega um P finito. Menor ou igual a M. Um P natural, P finito. Então, no caso em que o Ni é infinito, a gente vai aproximar esse negócio por uniões finitas. Mas no caso de união finita, a gente vai tomar simplesmente P igual a M direto. e considera um Y maior que zero dado qualquer. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição de Ni mais de A M para obter para qualquer menor ou igual a N, desculpa, a união vai até N, perdão. Para cada M menor ou igual a P, existe BM contido em AM BM em A de S tal que Ni de BM é maior que Ni mais de AM menos Y. Definição Ni mais de AM é o supremo dos Ni de B com B contido em AM. Então você consegue um BM contido em AM com Ni de BM aproximando bem o Ni mais de AM. Maior que o supremo menos zero. Muito bem. Os AM são disjuntos, o BM está contido em AM. Vamos considerar a união ou a soma, se vocês quiserem, de M igual a 1 até P do BM. O que é o Ni disso? O Ni disso é a soma de M igual a 1 até P do Ni do BM que é maior que soma de M igual a 1 até P de Ni mais de AM menos P de Epsilon. Então, como a soma de M igual a união disjunta desses BM vai estar em A de S e vai estar contido em A, está contido na união dos AM que está contido em A, que é igual a A, de fato. Portanto, a medida desse cara é menor ou igual que o Ni mais de A. Então, o que a gente provou é que o Ni mais de A é maior do que soma de M igual a 1 até P de Ni mais de AM. O P está fixo, né? Menos P épsilon. Isso vale para todo épsilon positivo, né? E o P está fixo. Portanto, o Ni mais de A é maior ou igual que essa soma, soma de M igual a 1 até P do Ni mais de AM. E agora a gente faz o P crescer, se for o caso. A gente só precisa fazer isso se o N for infinito, né? Então, se o N for infinito, a gente faz o P tender a infinito. Como isso vale para qualquer P, para qualquer P menor ou igual a N, logo, Ni mais de A que é maior ou igual que a soma ou que a série até N. a gente termina a prova de que essas medidas são finitamente aditivas ou sigma aditivas, respectivamente, de acordo com o caso. relativamente pouco tempo, deixa eu ver o que mais que eu faço. tem esse resultado da seguinte proposição, da composição de Jordão. se você tiver um conjunto com Ni mais finito ou com Ni menos finito, então, de fato, Ni de A vai ser o Ni mais menos Ni menos. certamente vai valer o caso automaticamente. Se a medida de A for mais infinita ou menos infinita. se a medida de A for infinito, por exemplo, o Ni mais de A é automaticamente infinito, porque você pode fazer B igual a A naquela definição e já dá infinito. Como eu estou supondo que pelo menos um dos dois é finito, o Ni mais vai ser infinito, o Ni menos vai ser finito e a diferença vai ser mais infinito que o Ni de A. ele é igualdade. Analogamente, se o Ni menos for infinito, você vai ter... Desculpe, se o Ni de A for menos, é infinito, por definição do Ni menos, o Ni menos vai ser mais infinito. E, por hipótese, o Ni mais vai ter que ser finito, porque um dos dois é finito. E aí, a medida de A, que é menos infinito, tem que ser uma coisa finita menos mais infinito, dá certo. Então, dá certo nesses dois casos automaticamente. Não tem muito o que provar. Então, vamos supor... Vamos supor, então... que o Ni de A é finito, é um número real. Então, o Ni mais de A é o supremo da medida dos caras contidos em A. A gente pode escrever isso como o supremo das medidas de conjuntos do tipo A menos D, onde o D é um subconjunto de A em A de S. Não tanto faz. Os conjuntos contidos em A você pode escrever como A menos D, onde o D está em A de S, os conjuntos contidos em A em A de S. Muito bem. E isso aqui é... só que a medida de A menos D é a medida de A menos a medida de D. Muito bem. Então, escrevendo isso aqui como medida de A menos medida de D, Ni mais de A é o supremo de Ni de A mais menos o Ni de D, se quiser. para os D contidos em A. E aí, se vocês olham para a definição do Ni menos, o Ni menos de A é exatamente o supremo de menos Ni de D para o D contido em A. Então, isso por definição. Eu só posso fazer isso naturalmente porque Ni de A é finito. Isso aqui é por definição. Ni de A é a mesma constante em todo mundo, eu posso tirar o Ni de A para fora. Isso aqui é Ni de A mais supremo de menos Ni de D, onde D contido em A D em A Gs. Isso por definição é Ni menos de A. Então, isso aqui é Ni de A mais Ni menos de A. E daí termina a prova que eu estou supondo que o Ni de A é finito, um dos dois é finito, então o outro também é finito. A soma ou a diferença de duas coisas finitas é finita. então Ni mais de A e Ni menos de A são reais e Ni de A é Ni mais de A menos Ni menos de A como a gente queria provar. É isso. Ah, tem um resultado legal. Aqui é o Teorão de Borel-Campotelli, deixa eu terminar com ele, que é um negócio, como ele fala, é muito útil em probabilidade. Em algum momento eu vou dar aplicações simpáticas dele para a teoria dos números, por exemplo. Talvez até dê hoje uma bem fácil na reta, depois eu faço em geral. Mas é assim, você tem um monte de conjuntos, uma sequência de conjuntos A-N contidos em ômega, a gente define o limisup dos A-N como sendo o conjunto dos pontos que pertencem a infinitos A-N ao mesmo tempo. Então isso aqui é a união para todo o N maior ou igual a N0 dos A-N e aí você pega a interseção para todo o N0 mais natural. Então, o que é a união para N maior ou igual a N0 de A-N? É o conjunto dos caras que pertencem a algum A-N para N maior ou igual a N0. Essa interseção é o conjunto dos caras tais que para todo o N0 existe N maior ou igual a N0 ao qual ele pertence. É o conjunto dos caras que pertencem a infinitos A-N. para infinitos N naturais, né? E o limiínfidos A-N por definição é a união para N0 maior ou igual a 1 da interseção para N maior ou igual a N0 você troca. E o que é isso? Isso é o conjunto dos caras que pertencem a todos os A-N a partir de um certo ponto. Então, aqui existe N0 natural tal que X pertence a N para todo o N maior ou igual a N0. Quer dizer, o conjunto dos caras que pertencem a todos os A-N com N grande. O N suficientemente grande. É claro com essa definição que o limiínfido está contido no limiínfido. E o teorema de Borel-Cantelli diz o seguinte, se a gente está em um espaço de medida, deixa eu ver se eu posso dizer direitinho, a gente tem uma medida positiva, né? Isso. O teorema está aqui. Né? Ou seja, há uma sigma álgebra, mi é uma medida positiva, não necessariamente finita, medida sigma aditiva. Então, se a série das medidas dos A-N convergem, então, esse limi-sup, o limi-sup é o maior dos dois. O limi-sup vai ser mensurável e vai ter medida nula. Então, mi do limi-sup dos A-N é zero. A prova da verdade é bem fácil, não é? Por quê? É claro que o limi-sup é mensurável, ele é uma união inumerável de interseções finitas dos A-N. De interseções infinitas, não, de interseções infinitas, mas interseções inumeráveis. Uniões inumeráveis e interseções inumeráveis de caras de uma sigma-álgebra estão na sigma-álgebra. Então, esses caras, essas interseções estão todas na sigma-álgebra e uniões inumeráveis de coisas da sigma-álgebra estão na sigma-álgebra. Então, esse troço é certamente mensurável. que a prova é bem fácil, você dá um Y maior que zero, existe, por definição, um N zero natural, tal que a série, o rabo da série, não é somo de N zero até infinito na medida dos A-N. É menor que Y, porque a série conversa, se você começar a somar lá na frente, isso fica pequeno. É, portanto, a medida aqui em cima, o Lime Sup, a medida da união para todo o N maior ou igual a N zero do A-N é menor ou igual que essa série. E como essa união contém o Lime Sup, a medida do Lime Sup dos A-N é menor que Y. não é pois Lime Sup dos A-N está contido na união para N maior ou igual a N zero dos A-N. É, a interseção diz para todo o N zero, em particular, para esse N zero, essa união contém o Lime Sup, então a medida do Lime Sup é tão pequena quanto você quiser, então tem que ser zero. Não pode ser positivo. Eu passei um pouquinho do tema, deixa eu só dar um exemplo rápido de utilização do Borel Canté, isso é muito útil em probabilidade, aí deixa eu dar uma aplicação em teoria dos números. Deixa eu enunciar uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido, mas que eu não vou provar, mas que é um fato importante de e alimentar, se vocês quiserem, depois eu provo. É, para todo o número irracional, existem infinitos racionais P sobre Q, com alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q2. Aqui eu estou supondo que P e Q são P e Q são inteiros, Q é maior que zero e o P é primo com Q. Então, todo irracional tem infinitas aproximações racionais com erro menor com Q ao quadrado. Agora, o que eu vou mostrar agora é que se você aumentar um pouquinho esse expoente, trocar 2 por 2 mais Y, esse resultado passa a ser falso, não só passa a ser falso, como passa a ser falso para quase todo o alfa real. Os irracionais são quase todos os reais, então, isso vale para quase todo o real. Agora, seja, então, proposição, seja lambda maior que 2, 2 mais Y, digamos, o conjunto L lambda, digamos, definido como conjunto dos alfa irracionais, tais que alfa menos P sobre Q é menor que 1 sobre Q a lambda para infinitos racionais P sobre Q, com P, Q inteiro, Q maior que 0, nem precisa do MDC ser 1, tanto faz, esse conjunto tem medida nula. De novo, se eu fizer lambda igual a 2, esse conjunto dá todos os irracionais, pelo menos. Se eu não tenho medida total, se eu não tenho medida igual a 2, pelo teorelo de Dirichlet. Para qualquer lambda maior que 2, o conjunto tem medida nula. a prova bom, L lambda e a união para K inteiro, esse negócio de ter boas aproximações racionais não depende da parte inteira do número. Todo número é um número inteiro mais um cara entre 0 e 1. Se você soma um racional com um inteiro, o denominador não muda. então se você tem um cara entre 2 e 3 muito bem aproximável por racionais, se você diminuir 2 ele vai ser um cara entre 0 e 1 igualmente bem aproximável por racionais. Então L lambda de fato é a união do L lambda interseção 0 e 1 mais K, quer dizer, transladado por K. Então basta provar que o L lambda interseção 0 e 1 tem medida nula. A situação entre 1 e 2, 2 e 3, menos 1 e 0, é igualzinho a situação entre 0 e 1. É só transladar o conjunto. Então se entre 0 e 1 ele tiver medida nula, ele vai ter medida nula entre 2 inteiros quais querem uma união inumerável de coisas de medida nula tem medida nula. Então basta provar que L lambda medida é medida de Lebeck, né? L e Lebeck. falar de subconjuntos da reta não vai falar medida sem qualquer outra observação é medida de Lebeck. Mas provar que L lambda interseção 0 e 1 tem medida nula. E para isso eu vou usar o Borel-Cantelli porque o L lambda interseção 0 e 1 é o limisup de L lambda de Q onde L lambda de Q é é o conjunto dos caras se vocês quiserem a união de P igual a 0 até Q menos 1 sobre Q é a lambda P sobre Q mais 1 sobre Q é a lambda né? Ou até Q se vocês quiserem a gente pode ser generoso. O não é porque se um cara entre 0 e 1 tem uma boa aproximação racional P sobre Q o P sobre Q eu posso supor que está no intervalo 0 e 1 se o P sobre Q for negativo você troca por 0 sei lá. Então o cara que tem uma aproximação muito boa por por um racional bom o cara está entre 0 e 1 o racional vai estar entre 0 e 1 sem perda de generalidade então o P vai estar entre 0 e Q o que é o limisup desses caras? O limisup o L lambda está fixo o limisup quando o Q vai para o infinito né? por definição o limisup de uma família de conjuntos é o conjunto dos caras que pertencem a esse conjunto para infinitos valores de Q ou seja você quer ter infinitas você quer ter aproximações com denominadores altamente grandes do seu ponto com erro menor que 1 sobre Q a lambda erro menor que 1 sobre Q a lambda quer dizer que está entre P sobre Q menos 1 sobre Q a lambda e P sobre Q mais 1 sobre Q a lambda sabe o que é a medida do a medida de a lambda de Q é menor ou igual que a soma de P igual a 0 até Q da medida desse intervalo que é fácil de calcular é 2 sobre Q a lambda isso aqui é 2 Q mais 1 sobre Q a lambda é o Q maior ou igual a 1 Q mais 1 no máximo 2Q isso aqui é menor ou igual que 4Q sobre Q a lambda que é 4 sobre Q a lambda menos 1 só que se lambda for maior que 2 a série de Q igual a 1 até infinito de 4 sobre Q a lambda menos 1 eu estou elevando um expoente maior que 1 essa série converge e portanto pelo teorema de Borel-Cantelli a medida a medida de Lebeg dos do limisup e dos a lambda é 0 e acabou a prova então é uma aplicação simpática do Borel-Cantelli que diz que não dá para melhorar nem um pouquinho o teorema de Richler se você quiser aumentar o expoente não só ele deixa de ser verdade para todos os reais como ele passa a ser falso para quase todos os reais é? não me lembro é? é? eu sou. trazin e DUS é? eu? Obrigado.